Oh, 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 yeah Dizem que tô desviolado Que perdi minha razão Que eu tô batendo o pingo Dizem que tô alucinado Só se for por você Cair no seu destino, amor Pode crer Não liga não, vem cá pra mim Seu amor dá pra mim Não se pergunte que eu serei um bom rapaz Quero seus lábios Dá pra mim O seu carinho Dá pra mim Por você que eu perco o sono Por você que eu ando doido Amor dá pra mim Dá pra mim Oh, 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 yeah Eu começo nas palavras E começo a gaguejar Eu fico afobado Se eu te vejo Só quero ir ao seu encontro E me ver em seu olhar Beijar sua boca Sou orgulho e desejo Não liga não, vem cá pra mim O seu amor Dá pra mim Não se pergunte que eu serei um bom rapaz Eu quero o quê, eu quero o quê Quero seus lábios Dá pra mim O seu carinho Dá pra mim Por você que eu perco o sono Por você que eu ando doido Amor dá pra mim Dá pra mim A CIDADE NO BRASIL